Vai abrir já? Bora e vai embora, né? Que manto bonito, velho. Já pode separar umas 10 pra eu levar dessa, hein? Tá linda, tá linda. Bonito, hein? Muito bonito. Esses detalhes aqui ficou massa, hein? Esse ainda é muito bom. O que é isso? Escreve essa camisa em uma palavra. Fenomenal. Ah, maravilhosa. Sensacional. Maravilhosa. Sensacional. Espetacular. A gente leva quando? A nossa. É isso, Ryland. Tá? Não, não. Vamos lá. Obrigado.